Então, primeiro deixa eu pegar a Débora aqui, essa aqui é a Débora, fanática também por suculentas aqui, não precisa nem falar, né? E aí Débora, só fala aí, se apresenta aí pessoal, você gosta mesmo de suculentas? Eu adoro suculentas, minhas gordinhas, tô começando uma coleçãozinha, né? Tá vagarzinho. Débora, só uma dica aí, que segredo que você pegou das suculentas aí que você tem que tomar cuidado? Elas precisam de sol, tem que ser bem drenada, elas não gostam de água e eu rego elas com água de leite, elas adoram. Como assim água de leite? Eu lavo a caixinha do leite e aquele restinho, aquela água eu encho a caixinha e rego elas. Você tá ouvindo isso aqui? Explica aí Débora. Eu pego a caixa de leite, quando termino o leite e encho de água, normal. Aí eu chacoalho, né, pra limpar e jogo em todas elas. A floração da maioria das plantas que eu tenho agora é por causa do leite. Olha. Essa aqui mesmo, a Ripsalis. Faz três anos que eu tenho, deu a primeira florzinha, depois que eu comecei a regar com leite. É Ripsalis. É, Ripsalis. Você já viu essa? Você já viu essa sua orquídea aqui? É, parece uma coquinha. É mesmo. Ela conseguiu que a minha morreu, aí eu dei pra ela umas mudas, falei, você leva que as minhas estão morrendo. As minhas morreram todas. Então. Faz uma semana que eu trouxe da minha mãe, só por causa do leite. Olha. Aquela ali. É, esse do leite aí. Tem mais aqui, mais umas duas aí, que são mais duas. Tem mais duas. É, vocês estão vendo aí, as suculentas. Tá, já tá flor. Vou deixar flor. Agora, aqui eu tenho uma florzinha, que também é, que tem uma florzinha, ela dá ação. Tá me dando a ver. E, Débora. Cadê o bebê? Esse bebê tá dormindo. Aqui, qual que você gosta mais, Débora, aqui, se for ver? Eu acho que você gosta mais, mais... Eu acho que você gosta mais, mais... Eu vou pegar mais sombra. Ela gosta assim, ó. Claridade, mas porém mais sombra. Como que é o nome dela? Pearly. Pearly? É. É, nossa. Eu tô aprendendo alguns nomes, eu ainda não sei. Essa aqui é a colher de cobre. Essa é a orelha de elefante. Essa é uma cristata. Essa é um... Black Prince. Essa é uma chocolate. Eu tô aprendendo ainda os nomes. Onde você vai no grupo? No grupo, na água branca. A gente se encontra lá, já é a segunda vez. Qual que é a azeitona? Ou dá uma olhada. O colar de azeitona é esse aqui. Ó. Colar de azeitona? É. Que começou... Eu só tinha um pedacinho. Eu comecei a regar com água de leite. Olha aqui a minha... Minha... De doação. Olha a sapatinha. Então, o sapatinho é mais ou menos isso. Aqui, o lugar dele assim. Então, ela tá... Ela gosta daqui, o sapatinho. Cuidado com Deus. Ela se desvora. Eu tô olhando aqui. Mas as outras estão bem tristezinhas. Aquela ali, ó. Uma folhinha dela já tá... Ó, aquele pandão lá... Foi quando eu comecei a colocar água de leite nela. Ela nunca deu flor. Ela nunca deu flor. E ela já tem uma idade já. Tem anos essa... É só o tíder dela. Já tem. Olha aqui os burrinhos, olha também como eles ficam. Tudo com água de leite. Eles se envolvem bem mais rápido. Legal a dica. Aenópolis, aenópolis, aenópolis. Outra coisa que eu coloco também é aspirina. Eu rego elas com aspirina. Pra tirar fungos, essas coisinhas que dá de umidade, né? Que dica aqui. E ela tá no vaso que não tem furo, não tem nada. Tem furo, esse caso. É porque aqui não bate chuva, né? E aqui a senhora também tá enchendo essas plantas com ela também. É, eu tô dentro dela. Ela tá trazendo as plantas. Tem uma lá, ainda uma orquídea lá que ela... Ó, o corredor aqui já fechou, né? Já. Ainda tá melhor que da outra vez. Da outra vez tava complicado aqui. É, não. E aqui, o que você plantou aqui, Débora? Aqui é só minhas roias, né? Tem aqui desse lado eu fiz esse... Esse... É tipo uma... Mas ficou bom aqui pra subir. Porque as roias são flor de cera, né? Tem vários tipos de flor de cera diferente. Só que elas são trepadeiras. E elas estavam ficando muito enroladas. E eu fiz esse suporte pra elas subirem. Tá, agora. Aqui tá, porque... O Everton falou, você quer ter as tuas bichinhas, pode ter. Mas lá embaixo... Ela ficou subiada, ficou bonita aqui. Aqui ficou mais limpo, né, Débora? Ficou, ficou. Aqui ficou. Agora aqui eu vou manter assim, né? Porque senão fica... E a parreira? Onde você pensa... Onde que tá ela? Então, tem uma ali, ó. No cantinho. Que foi o que você me deu. Que eu falei que não tinha mudado de vaso ainda. Você mandou esperar. Aí vai podar ela agora. No finalzinho do mês que vem eu vou mudar ela de vaso. Vou pôr no vaso maior que aquele ali. Mas vou deixar lá. Só que a outra eu queria colocar aqui, ó. Desse lado aqui. Eu só tô esperando pra ver se o calor desse fogão... Não vai atrapalhar, mas eu acho que não. Eu acho que isso aqui é bem isolado. É. Aí eu quero colocar um vaso bem grande aqui. E colocar ela pra ela subir aqui. Eu quero que elas fiquem nesse... Olha, ela vai ficar bonita, hein? Vai, né? Vai ficar bonita, hein? Só que eu só consigo pôr em vaso, né? Aqui a Débora é outra fanática por plantas aqui. Verdade. Depois eu vou vir pegar um vídeo aqui. Hoje eu passei... Hoje eu passei sem... Mas eu vou vir só pra pegar essas suculentas mesmo. Vai sim, vai sim. Pode vir, porque agora é dia 19. A gente vai ter um encontro no Parque da Água Branca. Eu vou vir com mais mudinhas. É, mas é... Ela é bem complicada. É, é. Flor de cera. Aí a Célia... A minha sogra colocou no cantinho lá, mas a folhinha tá do mesmo jeito. É, mas fica... Ela por folha... E o ano tá lá do mesmo jeito. Por folha, ela demora muito tempo. Muito tempo. Tem que ser assim por caule. Tem que ser por caule, porque ela demora demais pra desenvolver. Eu tô com uma folha dessa aqui, ó. Já faz oito meses que tá na terra. Ela tá do mesmo jeito que eu coloquei. Já tá enraizada. Mas ela não sobe o caule. Demora demais. Elas demoram demais pra subir o caule. Essa é pra ser um sítio. Ai... É um sonho, né? Pra ser de um sítio. Ó, faz quatro anos que eu tenho ela. Ela é preta. E tá desse jeito. É, ela é preta. Essa aí, qual que é o nome dela? É uma roia. Só que os botões dela é negro. Ela só tinha um cabinho. Aí eu enfiei na terra. Tá assim. Já vai fazer, eu acho que uns quatro anos. É, acho que foi ao mesmo tempo das minhas. É. Elas não... Tá desse jeito. Esse é um exemplo de paciência que o pessoal já tinha jogado fora. Ah, não, mas... Eu não... Eu espero até o último futuro. A gente cortei essa aqui na metade. Deixa eu só pegar mais uma imagem aqui, então. Então o pessoal conheceu a Débora aqui que já deu um monte de muda pra gente também já. Aquelas mudas lá, a gente foi doando pra todo mundo. Foi doando pra todo mundo e já vi que encheu de novo aqui já. Agora tá mais aqui nas pequenininhas. Só algumas estimação, né, que eu tenho. Ó, pessoal, essa aqui entende, mas carinho e amor mesmo. Muito... É, porque não é técnica. É, carinho e amor. A gente vai vir um dia só pra pegar as suculentas e fazer um vídeo bem organizado aqui com ela aqui. É, verdade. Não, amor. Não é vermelha, não, né? Não, mãe, não é. Ela é amarelinha. É amarelinha. A criança te fala de uma matéria. Já tava escondidinha que eu acabei achando ela agora de pôr. De vergonha. Então a dica que você fala aí é o leite, né? Água do leite. Água do leite. Sempre aprendendo. É. Ela sai muito fozinha aqui pelas belinhas. Na conta, né? É. É. Legenda Adriana Zanotto